A força da grana que ergue e destrói coisas belas. Nós vamos falar caetaneanamente, caetanamente, da força das coisas que... da força que destrói e constrói e reconstrói coisas belas. Porque hoje nós vamos falar com um homem que tem a ver com patrimônio histórico, com intervenção arquitetônica na cidade, com a criação de ambientes para que a cidade, para que a relação social exista. É um arquiteto. E ele me trouxe instrumentos de trabalho de um arquiteto. E ele é um dos maiores, é um ícone da arquitetura no Ceará e no Brasil. Velho parceiro do também arquiteto e urbanista Fausto Nilo. Autor de vários projetos para a cidade de Fortaleza. É com muita honra que a gente recebe hoje Delbergue Ponce de Leon. Delbergue Ponce de Leon. O nosso arquiteto Delbergue, que é autor do projeto da Praça do Ferreira, por exemplo. da Ponte dos Ingleses, que é mais, do Mercado São Sebastião e desse cartão postal de Fortaleza, que é o Centro Cultural Dragão do Mar. Todos os projetos. Então, eu citei aqui três ou quatro ou cinco dos setecentos projetos que ele tem de intervenção na cidade, seja na área da construção particular, de particulares, ou na esfera pública. Exatamente com o nosso Fausto Nilo. Delbergue Ponce de Leon. Vamos começar? Vamos começar. Com algo que acho que tem tudo a ver com a honra nossa de tê-lo aqui. Eu estou com a carteira, que é o primeiro objeto que ele me trouxe, a carteira de identidade profissional do arquiteto. E ele faz parte, quer dizer, da turma formada pela Escola de Arquitetura da Universidade Federal do Ceará. E é um orgulho fazer parte, não? Da segunda turma. Da segunda turma de arquitetura. Vamos começar por aqui. Primeiro, eu queria que você definisse o que foi a aparição da arquitetura, o que é que ela, da Escola de Arquitetura, nesse nível de terceiro grau, implantou, trouxe de conceito, de relação com a cidade, enfim. Olha, eu gosto muito de falar desse tema. O Guilherme me convidou e eu aceitei porque eu passo dia e meses e horas falando de arquitetura. Então, essa chance de a gente conversar, dando essa exposição livre, espontânea sobre a nossa profissão. E eu posso dizer que a arquitetura chegou em Fortaleza, para a Universidade Federal do Ceará, de uma forma quase que abrupta, não esperada. Foi um gesto político, de um político cearense, do Paulo Sarazate, que com interferência na mudança ali do governo, em 64, ele conseguiu um decreto que nomeou, criou uma escola de arquitetura para a UFC. Que é de que ano? 64. 64, exatamente. O final de 64. 64. Com decreto, com prazos e verbas para... Específicas. Implantação imediata. Imediata. No período do reitorado de Martins Filho. Martins Filho. Um trabalho que imagino ter aí uma participação do professor Liberal de Castro. Liberal de Castro foi pego de surpresa, porque a tese deles não era de se ter uma escola de arquitetura, em princípio, porque não tinha ainda um quadro de profissionais para... Sim, de professores. É, de docentes. Então, a expectativa que tinha aqui em Fortaleza, os arquitetos, era ir formando como a maioria deles foram formados no sul do país, em Recife, certo? Então, alguns jovens iriam estudar nos outros centros de arquitetura e, quando voltassem, com um corpo já mais forte, se formaria em escola. Mas chegou o decreto, chegou a ordem. O reitor chamou, eu, o Liberal, que foi um dos grandes, e é o nosso conseguido, nosso grande líder, com o Neutson Braga, com o Ivan Brito e umas quatro, cinco colegas da época, eles foram instados a... Olha, pessoal, não tem conversa, não. Eu vou inaugurar a escola. Vocês se preparem aí. Está aqui o decreto e o dinheiro. Tem tudo. Agora é a ordem para cumprir. E o que é? Qual era o pensamento que regia e que ainda hoje rege o Departamento de Arquitetura da Universidade Federal do Ceará? O que foi ali, naquele momento, a aparição, do ponto de vista conceitual, da Escola de Arquitetura da Universidade Federal do Ceará? É, olha, existia. A Universidade Federal foi uma coisa... As universidades em si, elas se formaram em algumas unidades acadêmicas, como a Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina, Faculdade de Agronomia. Principalmente essas três no Ceará, que eram autônomas. Sim, faculdades. Faculdades. E tinham as verbas próprias, os dinheiros próprios. Essa história de criar uma universidade não era boa para elas. Porque os três, cada uma comandava na sua verba. Eles agora tinham que juntar o pacote todo e deixar para um comandar. Então a universidade, quando foi criada, foi uma imposição. Mas aí veio a escola de engenharia, várias outras faculdades, certo? E essa lacuna da Escola de Arquitetura precisava ser preenchida porque a cidade estava crescendo. Era importante que se tivesse o grande volume de obras necessárias, não estava concentrada na mão dos colegas engenheiros. Dos engenheiros. Então é exatamente essa passagem. Esse é o preenchimento, né? Dessa lacuna que era o projeto... Do protagonismo dos engenheiros ser dividido com os arquitetos. Com a formação, com currículos diferentes. Com currículos diferentes. É o que estava faltando. E o engraçado é que a universidade criou a Escola de Arquitetura e no determinado momento, acho que em 67, 68, ela passou... A Faculdade de Arquitetura passou a ser um centro de artes. Inclusive o nome da faculdade era a Faculdade de Arquitetura e Artes. O próprio teatro, de onde eu venho, né? O teatro, a formação do teatro, onde eu fui professor na Universidade Federal do Ceará, onde ainda sou professor, naquela época, em 67, bom, eu não estava ainda na universidade, mas sei pela história que o próprio curso de teatro pertencia à Faculdade de Arquitetura. De Arte e Arquitetura, é. Depois o movimento musical também nasceu ali nos corredores e nos pátios da Faculdade de Arquitetura, não? Exato. Nós fomos, eu vou dizer, agraciados com um terreno, uma área física, né? Em frente à reitoria. É quase uma quadra inteira que estava disponível, né? Um grande casarão que tinha sido o Colégio Santa Cecília. E alguns galpões que eram oficinas e garagens dos veículos da reitoria. E aquilo foi rapidamente incorporado e transformado no nosso território de trabalho. E o que tinha lá, como hoje, dá para você ressaltar, era uma grande área com mangueiras. Os pátios das mangueiras, que foram o foco de toda a história da arquitetura. Nós comemoramos três anos atrás, os 50 anos da escola, debaixo das mangueiras, que nos viram surgindo na década de 64. Então, quer dizer, a formação dos engenheiros não incluía, por exemplo, a história das artes, né? A história das artes, uma sensibilização maior. É uma grade curricular diferente. Talvez sociologia, não é? É uma grade curricular diferente. Quer dizer, era uma coisa que hoje, modernamente, se tende a aconselhar, assim, por que os arquitetos não estudam mais engenharia e os engenheiros mais arquitetura? E já tem uma faculdade com esse caráter em Santos e em São Paulo. Estão ensinando aos engenheiros parte da sociologia, parte da arte, tudo. E aos arquitetos, a tecnologia. A tecnologia. Quer dizer, eu acho que a engenharia não faz parte das humanas, né? A engenharia não faz parte das chamadas ciências humanas. Que, por sinal, foi uma... É algo mais ligado à matemática, aos cálculos, né? É, e dentro da nossa divisão da nossa universidade, nós ficamos fora dessa coisa. Nós escapamos de entrar para o grupo tecnológico e de ter que ir para o PCI. Foi também até uma coisa boa, porque nós ficamos com aquela área das humanidades que ficaram ali no Benfica. Isso também, para nós, foi uma espécie de uma... E ainda, na arquitetura, o teste de aptidão... A aptidão, existe. O desenho... É, foi contestado algumas vezes, mas é importante que tenha... Porque em algumas áreas das artes, o teste de aptidão foi considerado algo indevido, né? É, deixa eu lhe dizer... Considerar que qualquer pessoa poderia ser o artista. É sempre contestado. É sempre... Obrigado, mas foi uma coisa que talvez tenha evitado muita gente se frustrar. Ou gente que sabia desenhar, mas não era arquitetura. Quer dizer, é uma coisa que tem que... O arquiteto não se forma. Ninguém forma um arquiteto. A gente educa um arquiteto. E hoje o arquiteto não é mais... Eu estou aqui colocando outro objeto que você me trouxe, que foi a lapiseira. Cadê? Hoje você não... Hoje o desenho é feito não mais pela lapiseira. Poderá ser feito por computador, não? É, por computador. O computador desenha. Isso tem sido um grande impacto, porque a expressão do arquiteto antigamente era bacana, porque a maioria eram artistas, eram pessoas que dominavam o desenho. Então, você puxava a lapiseira do braço, puxava a caneta e fazia um retrato seu. E usava o esquadro e a escala, não é? E mesmo a expressão de alguma ideia, você tinha que passar para o cliente, você fazia na hora. Sim, sim. E hoje essa habilidade não está mais. Você começa a pensar... O jovem arquiteto, com os programas cada vez mais avançados de computação gráfica, você começa a desenhar, a planejar com uns aqui no teclado. Isso tem trazido realmente, nas conversas mais recentes que você tem, alguns monstros arquitetônicos dessa falta de tecnologia que ela já domina, às vezes até a forma de criar. A própria máquina comandando, ou pelo menos indiciando a criação humana. É, porque você vai seguindo programas, né? Programas já pré-estabelecidos, sim. E como um programa desse gráfico, ele não é feito para fazer uma casinha para o Ceará, ele é feito para desenhar um foguete, um avião. Então, tem um poder enorme e você usa aqui 10%, 5% daquela capacidade daquela máquina. Mas ela também lhe tolhe algumas coisas. Você vai me usar, mas eu vou te dizer, por aqui você não vai. Por aqui você não vai. Quer dizer, hoje o arquiteto seria, diante da máquina, um editor, ele vai compilando, um criador a partir de uma criação já pré-estabelecida tecnologicamente? Nós, os mais antigos, e as escolas insistem nisso, que é esse teste, essa disciplina de desenho, desenho manual, para que você possa registrar pelo menos de início a sua ideia. Sim. Fazer um círculo. O Oscar Niemeyer que diz que um traço, quando bem dado e quando bem desenvolvido e seguido, ele pode transformar em uma obra de arte. Mas tem traço que não dá em nada, mas você, essa coisa, tem que saber traçar. Houve casos aqui de pessoas que tiveram que, em outras faculdades, em outros países, retroagir o ano do curso porque não tinha essa habilidade. Mas cadê, eu faço um desenho para a gente ver aqui. Então, para isso, você vai estudar desenho, depois você vem para cá. Quer dizer, é uma coisa necessária. Além do mais, isso exige do arquiteto uma sensibilidade humana de sociedade, de convivência em sociedade, porque ele está fazendo um trabalho que não é simplesmente para ser contemplado, é para ser habitado, não é? É para ser ocupado pela presença humana, não é? A arquitetura não é para ser só vista, ela é para ser vista e vivida, né? Ela é para ser vivida, não é? Você vai morar na obra, naquela obra de arte arquitetônica. Então, é preciso que o arquiteto tenha uma sensibilidade, uma compreensão de sociologia, não é? É interessante que, por exemplo... Extraordinário. Além da natureza também, porque aquele objeto dele vai se relacionar com a natureza, com o vento, com a luminosidade, etc, etc. Então, a arquitetura, a boa arquitetura, ela mexe com todos os sentidos do homem, com a visão, com o olfato, com o ouvir, tudo. Então, até com o pulsado do seu coração, uma boa arquitetura, se você imaginar uma pessoa que entra em uma grande catedral, vamos citar uma mais comum, a Notre Dame, quando ele entra ali, todos os sentidos dele estão sendo afetados, né? Aguçados, solicitados. É uma obra para todos os sentidos humanos. Quando ele sai, ele tem outra... Se fosse medir, fosse fazer uma fé de estrange, ele estava com outro espírito diferente do que quando entrou. Sim, a capacidade que a arquitetura tem de influir na nossa alma, no nosso ânima, no nosso espírito. Isso é o que alguns iluminados conseguem, né? Quando eu digo, um traço pode transformar uma coisa de arte, quando ele é bem feito, bem desenvolvido, bem pensado. E eu, no começo do programa, citei aqui Ednardo... Não, citei Gaetano Veloso. Vou citar, daqui a pouco eu cito Ednardo com arquitetura. Mas eu citei o Gaetano Veloso no verso em que ele diz, acho que era em Sampa, ele diz, a força da grana que ergue e destrói coisas belas. E aí, põe em cena o arquiteto, né? A arquitetura e as políticas públicas em relação ao patrimônio criados pelos arquitetos, seja do passado ou do presente. Então, esses instrumentos, quer dizer, a arquitetura vai sendo destruída e vai sendo reconstruída se não tiver uma política de preservação de acordo com as temporalidades, de acordo com as mentalidades. Imagino que isso deve incomodar muito a um arquiteto que tem quantos anos de arquitetura você? Mais de 30, 40. Eu sou da turma de 70, 72, quer dizer... Quarenta e oito anos. Quarenta e oito anos, cinquenta e oito anos. Quarenta e oito anos de formado, né? Com escritório, como eu já disse, com mais de setecentos projetos de arquitetura e muitos deles na área pública. Imagina, eu queria que você falasse disso, dessa sensação de ver a cidade... As arquiteturas se construindo e se destruindo. Você sendo testemunha disso. Olha, é interessante... E participe. Muitos de nós, arquitetos, ele tem esse conceito de que o edifício tem uma função a cumprir. Muitas vezes, aquela edificação cumpriu a sua função. Foi uma bela habitação, teve famílias morando lá, teve gerações que tiveram, certo? Mas aquela função acabou. Ali, aquela casa, aquela residência, aquela coisa, vai ser feita agora uma outra residência, uma clínica ou um edifício. Tem que acertar isso também. Só se faz urbanização moderna, uma palavra que eu vou dizer grosseira, mas é importante, com demolição. Você não pode pensar em manter toda a cidade como ela foi feita na primeira vez. Claro que vai se escolher nesse conjunto de obras, as obras significativas de uma época, de um tipo de uso, uma casa tão interessante, foi feita em 1922. Rapaz, o padrão daquela época, foi assim, era assim, assim, uma de 1930, uma de 1940. Quer dizer, algumas obras que são significativas daquela sua, do seu uso, da sua função e da sua época. Mas não vamos tentar preservar a cidade toda que é possível. É difícil você imaginar. Você vê uma ideia, Fortaleza tem uma, houve assim, uma evasão do centro da cidade, porque a cidade, uma cidade pobre, ela, no centro da cidade, quando era residencial, nós tínhamos poucos sobradões. A maioria das casas eram térreas. Quando elas foram perdendo a função de habitação para transformar em lojas, a família tinha que sair de dentro. Você compara com o Maranhão ou com o Recife, com outras cidades mais antigas, com mais recursos, as pessoas ficavam morando em cima e alugavam o térreo. A cidade tinha, o resto do chão tinha o seu uso comercial, mas a família estava em cima. Quer dizer, aqui não. Quando acabou, começou o uso comercial no centro, as famílias foram se afastando. Foram se afastando e foram criando esses bairros. Mas nós temos aí, exemplos, por exemplo, nós temos exemplos em Salvador, em alguns lugares, Minas Gerais, Ouro Preto, Mariana, Congonhas, enfim. De lugares que são preservadas, áreas imensas, até mesmo em Ceará, você chega em Xerabobim, por exemplo, você tem áreas enormes de edificações em conjunto preservadas. E em Fortaleza, nós temos essa, eu costumo dizer, Fortaleza é uma cidade para a qual a gente nunca pode voltar. Porque na volta, a cidade já não é mais a mesma. E o problema é que, por exemplo, nós não tivemos aqui, eu chamo até assim a sorte que algumas cidades tiveram, com a formação de jesuítas, os padres jesuítas, nas catequeses, que eram pessoas muito ligadas à área de construção. Você vê que, você vai e vai uma pessoa, tem igrejas belíssimas. Mas nós tivemos e derrubamos, né? A nossa catatral foi derrubada, a nossa igreja do coração de Jesus, que caiu com a torre, foi destruída. Mas você vê, nós não tivemos aqui uma estrutura de ensino jesuítico, jesuítico, né? Dos jesuítas, que pudessem nos fazer uma formação de mestres de obra, de... Aquela coisa, faltou aqui, eles não chegaram a formar uma escola aqui forte, em Fortaleza. Era um mestre comum que vinha os portugueses, aquela coisa toda. E o recurso pequeno, as casas quase todas terras. Por exemplo, nós temos o Sobradão do Zé Lourenço. Está lá, é o museu. Tem pouquíssimo daquela espécie, né? Quer dizer, porque era cidade pobre mesmo. Quer dizer, não tivemos... Na Bahia, você tem um conjunto enorme de dois, três andares. O Maranhão, até eu digo assim, o Maranhão foi preservado... São Luís, você lembra bem. Eu estou dizendo, é São Luís. São Luís, São Salvador. É. Então, é porque tinha condição de habitar o resto do chão, o piso térreo, que era praticamente usado para os cavalos, as cargas todas, e o piso nobre da casa era em cima. Então, esse uso antigo de usar como cavalariça e tal, passou a ser o comércio de lá. Mas a casa continuou habitada, as pessoas em sua família moravam, o centro continuou a pessoas. Mas há hoje em Fortaleza lugares que são casarões destruídos para se construir no seu lugar, ou se construir não, para se instalar no seu lugar. Estacionamento. Você destrói um edifício de uma beleza extraordinária, não é? Representativa da arquitetura do século XIX, para carros, para colocar estacionamento. A demora da cidade, a referência da cidade se perde. O nosso conceito atual é um ativo financeiro, um imóvel. Por isso que o Caetano diz, a força da grana que ergue e que destrói coisas delas. O interesse comercial, o interesse... O imóvel passou a ser um ativo. É, passou um ativo comercial. Eu tenho tantos milhões de imóveis. Eu tinha em vacas, em terras e tal. Eu tenho tantos apartamentos. Eu estou me lembrando, por exemplo, da casa do Rodolfo Teófilo, não é? Que, geralmente, quando morrem as pessoas, os mais jovens assumem e aí mandam destruir, não é? É. Casas Lindas, ali no Benfica. O próprio Jacarecanga está sendo destruído. Nós estamos falando, em outras palavras, com o arquiteto e urbanista Delberghe Poço de Leão, de tempo. Nós estamos falando do tempo. E você me trouxe aqui o objeto que marca o tempo, não é? E eu queria que você filosofasse sobre isso, de como é que... Ou continuasse falando, porque eu acho que é esse o tema que você está trazendo à baila, de como o tempo pode atravessar as arquiteturas e de como as arquiteturas podem ser atravessadas pelas identidades de tempo. É, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e mostrar essa obra... Ah, que tem a ver com memória. Tem a memória com o tempo. A palavra memória, é verdade. Olha aqui. Corta aqui. Olha aqui. Arquitetura, memória, registro. Levantamentos gráficos de arquitetura antiga no Ceará e no Maranhão. É. Fale com a palavra Delberghe Poço de Leão, enquanto eu vou folheando aqui, por favor. Olha, essa é uma obra que nós lançamos há exatamente um ano e dois dias. Isso foi lançado no dia 24 de novembro do ano passado. É um conjunto de desenhos que foi elaborado por alunos da arquitetura durante 15 anos. Alunos dessa escola. Olha que estou mostrando agora a foto da escola. É. Da escola de arquitetura em 1969. Com a Rural, com o Fusca. Olha aqui. Está aqui. E aqui o nosso, digamos, o nosso mestre, José Liberal de Castro. Que foi o coordenador deste livro. Ele foi o professor que organizou todos os levantamentos. Responsável por tantos tombamentos, não é, também? É, só esses aí. Esse livro foi um registro. Ah, dos tombamentos. Dos tombamentos em várias cidades do Ceará, umas 13 cidades e no Maranhão. Esse é que fala do tempo. O tempo na arquitetura está aí registrado. Olha aqui. Aqui nós temos a ladeira da prainha. Que é aquela rua que hoje é... É, continua a ladeira, mas é paralelo... Não é Almirante, não. É... Tamandaré? É Almirante, Tamandaré? Não. É, mas é um dos lados do Dragão do Mar. Do lado do Dragão do Mar. Aqui foi destruído, né, para construir... Aqui era a casa do... Mister Rauro. Do Mister Rauro, né? E que hoje é... Aqui é o centro do Dragão do Mar. E está aqui a igreja... A igreja da prainha, né? A famosa igreja da prainha. O Outeiro da prainha. O Outeiro. Ah, é um álbum com fotos da cidade. É isso que eu estou querendo dizer a você, Delberg. Olha, olha, um quarteirão inteiro que poderia ter sido preservado. Não foi. Hein? E nós temos aqui ainda, mais na periferia, uma rua como a Avenida Visconde Rio Branco. Está linda lá. Daqui a pouco vai ser tudo destruído. Os dois lados da rua são casas, residências que estão lá há 60, 80 anos. E não poderia ser diferente? É. Quer dizer, que poderia, poderia. Mas será que a história deixaria de ser diferente, por exemplo, ao invés de construir aqui nesses prédios, nesse espaço, construir em outro lugar e tombar mais, expropriar... Uma palavra não expropriar é, como é que eles dizem, é tombar, desapropriar mais para poder preservar mais? É, eu acredito que nós tivemos algumas chances disso. Eu sempre converso com os amigos, nós tivemos uma grande chance quando o Brasil implantou o sistema financeiro da habitação e criou o BNH. Foi um momento histórico aqui na década, no início da década de 70, de ter feito isso. Olha, a aldeota, quem quer construir prédios para vender, vai fazer um bairro novo. A aldeota não pode construir, só empréstimo, quem for fazer, quem for descobrir um terreno novo, uma área nova e vai fazer prédio lá. Em São Paulo, você tem bairros enormes, de dinheiro enorme, aquela região toda, que não foi construído nada, porque proibiram o dinheiro, só vai financiamento para outras áreas. Então, aqui não. Nós, o financeiro da habitação, pegou a aldeota e acabou com a aldeota. Porque cada quadra da aldeota, que era verde, tinha verretação, aquelas casas bonitas, fulminadas com um prédio, dois prédios, três prédios, aí acabou com o valor da quadra. Quer dizer, esses momentos são de grande passagem. Essa obra que nós estamos manuseando agora, o Guilherme, isso realmente foi uma... Nós conseguimos um patrocínio de um grupo MDS Branco e estamos fazendo agora uma remessa para todas as bibliotecas de arquitetura do Brasil. para várias entidades que têm... Nós temos, foi feito uma tiragem de mil exemplares, nós estamos hoje catalogando e remetendo para várias entidades que querem que isso aí seja um registro da história da arquitetura do Nordeste e até inspire a outras faculdades, a outras prefeituras, a outros governos de Estado a fazer esse trabalho lá, fazer o seu levantamento do seu patrimônio. Com fotografias, com desenhos e com projetos mesmo. É, para recuperação, né, Diogo? Projetos da criatória. Você vê, a nossa capa aqui, ó, é José de Alencar, tá vendo? Esse foi feito... É verdade! É o teatro de Alencar, na sua parte de ferro, não é? É, aquela parte... Que estrutura que veio da Escócia, né? Da Escócia. Esse foi um trabalho feito, medido, com a trena, canto por canto, ou espaço por espaço, por estudante da arquitetura. Uma obra dessa aí, juntava um grupo de, uma equipe de cinco alunos, e ele passava a fazer esse desenho, sabe? Naquele tempo, não era computador, era um desenho feito à mão, com régua e compasso e esquadro. Exatamente. Ex-quadro. Ex-quadra, né, esquadro... Régua e compasso. Régua, né, e aqui tem uma escala. E o compasso. E o uso de compasso. Isso foi feito na década de 70, até 80. O teatro é de 1910, né, junho de 1910, e foi tombado em 1964, inclusive, a partir da presença e da militância e do trabalho do professor liberal de Castro. É, exatamente. Como também o quartel general, né, da décima região, foi tombado, né, um trabalho dele especificamente, foi um livro que ele elaborou, uma defesa, que foi, como que diz, da primeiro tiro, lê, tá tombado. Quer dizer, foi uma obra desse tipo. E essa é uma obra de um tenente militar, não é? É um arquiteto militar, um engenheiro militar, digamos assim. Porque a arquitetura veio de ferro, veio para ser montada aqui. Ela é comprada na Inglaterra. Vida na Inglaterra, na Escócia. É, na Inglaterra, né, eles têm o catálogo, você escolhia, todas as peças foram compradas, catalogadas. Eu cheguei a manusear um livro, já que tinha toda a relação de todas as peças, quantas eram, quantos vieram. Esse teatro foi montado duas vezes. Foi montado dentro da Praça José de Alencar, né, que tinha outro nome na época. Marquês de Erval, Marquês de Erval. É, desmontado, porque a população não aceitou aquele local. Aí foi para fora da praça, né, e foi remontado, né, e construído aquele edifício da frente, o foyer, né. E hoje conseguimos, consegui do lado, né, uma área que era o posto de saúde antigo do estado. É, que antes já era a polícia. É, e possivelmente se consiga o outro lado também, aquela quadra realmente. Sim, onde houve o colégio, onde funcionou o período, a escola normal. É, que hoje é uma sede do IFAM. Uma sede do Instituto Patrimônio Histórico. E uma neta da faculdade também. Já foi também faculdade de odontologia, né. Enfim, nós somos a história, olha o tempo, a história é feita de já foi, já foi, já era, ali onde existiu. Não porque a gente seja longevo e tenha vivido muito e tenha visto outras cidades passar pelos nossos olhos, mas também, mas sobretudo não por isso, porque nós temos conhecimento, não é, ou de fotografia, ou de desenho, ou de relatos sobre as diversas cidades que aconteceram e existiram diante dos olhos ao longo do tempo. Mas esse é tema para a continuidade, para a continuação do nosso encontro tão bonito hoje com o arquiteto e urbanista Delbergue Ponce de Leon, o nosso dialogador de hoje do programa Diálogo.